Savinho Savinho Savi é como a noite de loucura Vinho faz mó pras pernas não pergunta Papi na orega faço loucura Cês ginga popola, ui cê dança rumba Meu estilo é louco Shaq Shaq me segura Kawaka cê dança com a minha cintura A noite você quer me fazer uma serenata Não sou romântico gosto de leva tapa Com a minha tropa você sempre sai armada De moto empinando seu culo na quebrada Faço loucuras nessa porra Mamma mia mamma mia Então prepare pra jogar É hora de movimentar Se joga e dança e sem parar Faço loucuras nessa porra Então prepare pra jogar É hora de movimentar Se joga e dança e sem parar Mamma mia Mamma mia Gato sexy louco Me chamam disso o tempo todo Gato sexy louco Me chamam disso o tempo todo Gato sexy louco Eu já to pronto pro jogo Já tubi nem quero de não Eu sempre me acho gostoso Eu já to pronto pro jogo Já tubo e nem quero de dor Não perco tempo com o zô Eu sempre me acho gostoso 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 Geral me chama de louco, tá ligado? Mas eu sou mesmo alucinado